Foram identificadas as três vítimas que morreram carbonizadas em um acidente que ocorreu na BR-364, região do Distrito Extrema, em Porto Velho. Trata-se da advogada Indara Araújo Alcântara, de 28 anos, a mãe dela, Irlanda Barbosa Araújo, 56 anos, e o filho Bernardo Alcântara, de apenas 4 anos de idade. O acidente que ocorreu na noite de quarta-feira. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, as vítimas moravam na cidade Chapuri, no estado do Acre. A família seguia um automóvel modelo picanto de cor amarelo sentido a município, quando colidiram com uma carreta. A colisão foi frontal. Devido ao forte impacto, o veículo modelo picanto caiu em uma ribanceira e depois começou a pegar fogo. A família que estava no automóvel morreu carbonizada. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a advogada que morreu num acidente, que é uma das vítimas, ela trabalhava recentemente no Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre. Porém, a família dessas vítimas reside em Porto Velho. É mais um trágico acidente de trânsito que é registrado pela equipe do plantão de polícia. As massas do Juácio Ferreira e a João Silva para o plantão de polícia. Um retrato da realidade sem retox. A família que é um trágico acidente de trânsito 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 que é um trágico acidente de trâ